A tonalidade da voz, viu? Almas queridas, que a doce paz de Jesus possa nos envolver hoje e sempre. É uma alegria estar aqui, trazendo as vibrações de carinho do Centro Espírita Obreiros do Senhor a todos os companheiros tarefeiros do Centro Espírita Maria Amélia. Que Jesus nos abençoe, corações queridos, para que nós possamos refletir no tema da noite para que, na doutrina espírita, possamos encontrar o lenitivo para os problemas difíceis da atual conjuntura no planeta Terra. Nossos amigos espirituais, com um carinho imenso, procuram nos atender, trazendo os recursos do laboratório divino para socorrer a dor que instala, de forma surpreendente e até machucando corações, amargurando famílias e levando ao descrédito a ter o sistema que nós estamos envolvidos, onde a dor fala mais alto, a fome campeia, a desestruturação familiar abride de uma tal forma que dá a impressão que nós, criaturas, nos afastamos de Deus. E aí nós recordamos as lições do Meilo Rabi da Galileia, o sofrimento de Jesus, que se imolou na cruz para deixar a sua mensagem de paz. E qual foram as suas últimas palavras? Perdoa, Pai, os homens não sabem o que fazem. Hoje, nós sentimos esta mensagem do Meilo Rabi da Galileia, trabalhando interiormente as fibras mais íntimas do nosso coração. Será que a humanidade terrena ainda não despertou? O que estamos fazendo das lições que o Mestre nos trouxe? Parece até que nós isolamos a cartilha do amor e passamos a viver uma toada repetitiva de reclamações onde o sofrimento o empera. E recordando o Meilo Rabi, quando ele alertou para vigiar e orar, para não cair em tentação, este alerta segue até hoje para cada um de nós refletir e colocar em prática no dia a dia. Quando ele resumiu que fora da caridade não há salvação, ele trouxe para cada um de nós um lembrete amoroso para que a caridade possa estruturar a nossa vida, para que ela seja como um bisturi que vai tirando de nós o negativismo, a acomodação, a fim de que tenhamos misericórdia com todas as criaturas sofridas. Amigos espirituais diletos buscam mãos para que saia a humanidade deste estado de prostração. O que é a pandemia? Os momentos difíceis que estamos atravessando? Nada mais é de que um chamamento para que voltemos às origens e busquemos nas lições sublimadas do Consolador prometido por Jesus, que é o cristianismo redivivo, a doutrina espírita, a explicação para todas as nossas dificuldades. E quando nós buscamos no livro dos Espíritos das questões referentes ao flagelo destruidor de cada cem anos, desde 1720, 1820, 1920, 1920 e agora, 2020, cem em cem anos, repete situações dolorosas ou pandemias, guerra, sofrimento imperando como para despertar as criaturas. E Jesus nos trouxe o seu recado quando ele propôs que ele partiria, mas enviaria o Consolador prometido que explicaria tudo aquilo que ele falou e que não foi bem entendido. E o Espiritismo tem esta proposta. A terceira revelação. A primeira, Moisés no Monte Sinai. A segunda revelação, o doce Rabi da Galileia, que resumiu todos os mandamentos, toda a lei e os profetas naquelas duas propostas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se dá que nós, na condição de Espíritas convictos, estamos vivenciando o amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que nós estamos nos amando? Quais são as nossas escolhas? Como está sendo o relacionamento em família? Quando a gente começa a lembrar os ensinamentos que os mensageiros nos trazem, no caso Amélia Rodrigues, pela mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando ela relembra que no sofrimento do Mestre Jesus, aqueles corações que ele tanto amava, e entre eles, aquele que era mais achegado ao Mestre, que era Pedro, não conseguiu demonstrar o amor que ele dizia a Deus. Quando Jesus lhe perguntou, Pedro, tu me amas? Ele ficou surpreso, mas Jesus, eu tenho demonstrado? Será que eu não o amo? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Mas, assim como Judas, Pedro, teve um momento de desequilíbrio, ele abriu brecha, deixando a vigilância do lado, sintonizando com os irmãozinhos distanciados do bem, da paz e da luz. No momento final, quando Jesus mais necessitava demonstração de afeto, Pedro o relegou. Não bastada a traição de Judas, que também influenciado por entidades obsessoras, abriu brecha no interesse material, e possibilitou a entrega, a traição, fazendo com que a dor, naquele coração amoroso, se processasse ainda mais, além da prisão, do testemunho doloroso, na cruz. E vejamos só, meus queridos, assim, como ele suplicou o perdão para aqueles que, infelizmente, não tinham entendido a sua mensagem, ele expandiu este perdão até hoje para cada um de nós. Todas as vezes que nos afastamos do caminho reto, com a negação e não na exemplificação, Jesus nos olha e é uma dor tão profunda, principalmente nesse momento de pandemia, onde, mais do que nunca, a nossa pátria deveria estar unida, apoiando, programando, fazendo todo o empenho para vencermos esta pandemia que é mundial, muitas vezes a crítica mordaz, a revolta, a incoerência de pensamentos nas colocações que magoam, que machucam, nós tiramos a paz, nós abrimos brechas em sintonia, afastadas do bem, quando o amor teria que fazer a diferença. Agora, como o espiritismo poderia nos auxiliar para sairmos para sairmos desta situação dolorosa, onde nós vemos tanto sofrimento nas vítimas que na doença que toma conta do mundo acabam sendo sacrificadas. então veja só, meus queridos, como nos portarmos nestas situações difíceis, colhendo na doutrina espírita um roteiro de amor, de trabalho, de crescimento espiritual. quando a doutrina espírita conseguiu fixar em cada estudioso fora da caridade não há salvação, a gente se propôs a enxugar lágrimas, a evitar que as lágrimas fossem derramadas. Saiu-se no trabalho redentor de curar chagas, eliminar a fome, mas se dá que a caridade está sendo trabalhada só do ponto de vista material? é algo para a gente repensar. Uma das lições extraordinárias que nós colhemos no livro do querido irmão do Dr. José Carlos de Lucas, até ele está aqui, vale a pena amar, eu achei tão interessante porque no meio espírita ainda a dúvida toma conta dos estudiosos e muitas vezes deixamos de aproveitar lições abençoadas que chegam. O Dr. José Carlos ele conta que ele teve um sonho muito interessante quando ele avista numa região do além o nosso querido Chico Xavier diz que foi uma emoção tão grande ele chegou-se com um carinho enorme e José Carlos pergunta a ele se Chico como ele estava nesta região que por certo ele mereceria de muita paz porque tanto amor tanto benefício ele fez na terra ele sorriu e disse se você puder transmitir para o veio espírita toda minha gratidão todo carinho que eu tenho para com todos não só os amigos diletos como todos aqueles que me incentivaram a prosseguir eu faço uma súplica diga a eles que nas regiões felizes nos planos mais elevados está quase vazio mas porque e as entidades noblitantes que conseguiram vencer todas as etapas cresceram espiritualmente ele falou sabe meu irmão eles não estão no gozo da beatitude eles estão onde existe dor onde há desespero onde faltam mãos para socorrer o sofrimento doutor José Carlos pensou mas Chico você não permanece lá ele falou não irmão eu continuo buscando mãos para servir e eu constantemente eu estou na terra junto aos corações que procuram estudar me guardar as mensagens de Jesus a luz da doutrina espírita eu sinto tantas saudades do meu povo ah como eu queria encontrar corações que eu pudesse visitar e deixar na face de cada um o meu beijo de gratidão e de saudades José Carlos ainda perguntou mas Chico você fez tanto você ajudou escreveu tantos livros você se arrepende ele falou não não me arrependo mas eu deveria além de escrever não me preocupar tanto na quantidade deles mas eu queria poder ter feito mais do consolo dos corações aflitos do povo sofrido que está na miséria os pedintes que estão nas ruas por falta de trabalho honesto das criaturinhas que padecem na dependência das drogas a tanto para fazer e infelizmente há muita reclamação muita discussão estéreo nas filosofias e na ciência e até mesmo o trabalhador espírita mostra alguns equívocos e é preciso apressar o entendimento da mensagem de Jesus e aí meus queridos quando aquela entrevista chegar ao fim Chico disse para De Lucas se você quiser escrever pode relatar e eu peço desculpa ao nosso querido De Lucas se eu tentei resumir e pelo tempo este resumo não consigo transmitir a beleza da descrição que ele consegue colocar nas páginas deste livro e aí eu faço uma proposta para todos nós espíritas quando se fala caridade o nosso querido amigo espiritual Rossi nos diz assim que a paz de Jesus permanece em nossos corações não há lugar para o desânimo irmãos em Cristo por maiores que sejam os obstáculos do caminho uma mão amiga surge amparando o sentimento e direcionando caminhos jamais jamais desistir de fazer o bem mesmo que a ingratidão seja pedra de tropeço do caminho servir sem esperar recompensa é abrandar as criaturas que na sua enfermidade da alma não reconhecem a ajuda não sabe se estas não foram aquelas que deixaram de ser amparadas por nós enveredando caminhos tortuosos revelados agora pela ingratidão servir sem olhar a crença que pertença mas tendo um irmão necessitado sem compreensível for mais uma razão de demonstrar a caridade sem exigências e sem esperar reciprocidade do reconhecimento vigiando e orando com você veja meus irmãos a caridade precisa ser trabalhada primeiramente conosco mesmo a caridade de cuidar da máquina maravilhosa do corpo físico de escolher uma alimentação adequada para que mesmo que o tempo passe e a velhice chega na proposta de entregar o corpo físico à mãe terra pelo fenômeno da morte que a gente possa cuidar bem desta máquina maravilhosa para devolvê-la desgastada mas jamais estragada e diante do processo doloroso da pandemia muitas vezes a gente pergunta já ouvi colocações assim será que é castigo de Deus Deus jamais castiga mas ele estabeleceu leis naturais baseadas na ação e reação e a cada um é dado de acordo com as suas próprias obras o que é que nós estamos fazendo diante desta situação é questionamento que devemos fazer estamos seguindo as orientações sanitárias estamos cuidando na vigilância dos pensamentos para não atrairmos companhias doentias companhias estas que no exemplo do que aconteceu explicado por Amélia Rodrigues na sua mensagem Alvaldo o que aconteceu a Pedro e a Judas quais são os pensamentos que estamos emitindo como estamos trabalhando a saúde integral em nós já foi comprovado cientificamente e até pesquisas realizadas por doutor Juan Ritzig que a serenidade acalma diante de todas as dificuldades e do dia a dia proporciona saúde porque a serenidade faz com que os hormônios produzidos pelos neurônios nós podemos resumir transforma estes hormônios em sangue bom porque denominado é de serotonina mas quando o azedume a revolta a malquerença as brigas desnecessárias por questões simples no dia a dia no recinto sagrado da família faz nervosismo aumentar de tal forma que os neurônios em vez de conservar a produção da serotonina ele envia o cortisolo que destrambela todo o sangue trazendo inúmeros de problemas e disfunções orgânicas nós nos amamos está certo as agressividades as revoltas as discussões como estamos no trânsito da cidade grande onde está a gentileza a gentileza produz gentileza mas agressividade é fruto da violência por isso que ainda precisa acontecer os flagelos destruidores não por castigo de Deus mas por desrespeito à natureza quando há o desmatamento quando as queimadas destrói quando os rios estão aí sobrecarregados de lixo onde o desamor impera por não haver o cuidado necessário com o meio ambiente quais são as sintonias que nós estabelecemos numa conduta negativa como nós estamos aparelhando nosso corpo físico volta a dizer esta máquina maravilhosa prodigiosa com bilhões de células onde há uma beleza extraordinária em todos os sistemas em todos os órgãos o que que nós estamos fazendo estamos cuidando na imunidade que garante a saúde para que não sejamos vítima de todos os vírus que estão espalhados na natureza será que se a gente não cuidasse do meio ambiente nós não estaríamos libertos de uma infinidade de doenças tudo isso nós temos que pensar e a doutrina espírita meus irmãos nos traz todos estes cuidados e nos revela com imenso carinho uma forma de nós modificarmos o nosso destino para melhor em cada dia ninguém veio destinado para agressão ninguém veio destinado para cometer o suicídio ninguém veio destinado para destruição todos nós colhemos na doutrina espírita as explicações do porquê da dor o porquê do nosso destino a pré-existência da nossa alma no plano espiritual antes de nós chegarmos neste corpo físico a reencarnação sucessiva as dificuldades que cada um tem no relacionamento familiar as famílias constituídas como afins e não afins do passado que retornam para que aquele amor que foi rejeitado a estas criaturas seja agora canalizado para elas de uma outra forma num outro tipo de parentela será que nós conseguimos aproveitar os esclarecimentos extraordinários que a doutrina espírita nos traz para explicar tudo aquilo que Jesus prometeu que o consolador traria e a doutrina espírita nos fala também da fraternidade sem fronteiras requer fé operante e o nosso querido amigo espiritual que se denomina o menor de todos XC nos diz assim nesta manhã de hoje dia 13 de julho que Jesus e a doce mãezinha Maria de Nazaré nos dêem a paz que necessitamos para a caminhada nobilitante em benefício da criação de lianes afetivos com as almas que afastadas do evangelho afinam-se com outras crenças que escravizam sentimentos passo passo por aqui talvez ainda não bem entendida a minha presença mas feliz por alcançar corações cuja vontade de servir aparelhados do estudo e na fé ardente em Deus nosso Pai possibilitam o nosso intercâmbio nas regiões distantes vozes amorosas cortam o espaço infinito almejando a todos maior esforço para não apenas limitarem-se a pregação mas também a união de esforços entre as casas espíritas para que mutuamente percebam o apoio que redunda da magnetização fraterna no amar servindo de ponte segura para o desabrochar do trabalho renovador que a doutrina espírita necessita plasmar na vivência diária de cada medianeiro do bem muitos e muitos que desejam servir ainda necessitam da base segura da organização onde a gestão administrativa sem os apetrechos da vaidade não empaque a obra de edificação da fé operante o bem é o limite e alcançá-lo em sua extensão requer mãos que atuantes não desanimem na empreitada nas brechas que o antagonismo possa encontrar somos espíritos imperfeitos mas estimulado pela disciplina nossos orientadores maiores proporcionam as corrigendas necessárias empenharmos na fraternidade sem fronteira é aclarar posicionamento onde a fé esteja operante também na amizade que abre portas ao aprendizado conjunto na experiência de socorro ao próximo Jesus é o roteiro seguro a doutrina é a base para entendimento do que o mestre ditou e a reforma íntima tão solicitada começa na simplicidade de amar e servir o menor de todos x c o nosso tempo almas queridas o tempo escoa de tão rápido rápido e eu quero agradecer o carinho de toda equipe diretiva do Centro Espírita Maria Amélia todos os tarefeiros todos os frequentadores e trago agora um pedido especial de alguém que deixa o abraço carigoso para aquele coração que ela tanto ama o sonho de um mundo melhor continua vivo no pensamento e no coração e suplica entendimento fraternidade união esforço conjunto no bem o espiritismo é a doutrina libertadora e nos ensina a amar sem retribuição servir sem cansaço e vivenciar o evangelho de Jesus a luz da doutrina esclarecedora que é o espiritismo a todos vocês que pacientemente me ouviram o meu carinho e o convite de orarmos a Jesus a prece que ele nos ensinou para ser levada por ele até Deus nosso pai a fim de que a pátria brasileira possa seguir a sua destinação de ser o coração do mundo e a pátria do evangelho restaurado sem dogmatismo para que o amor possa igualar todas as crenças na mesma proposta tão sonhada pelo meigo rabi da galileia fraternidade e que o carinho e a ternura da mãezinha espiritual Maria de Nazaré possa chegar em todos os lares que o seu imenso amor ilumine as consciências e principalmente possa despertar no coração de todas as mulheres a maternagem feita de solicitude devoção a fim de que possa magnetizar o coração do homem para que juntos possam levar a esperança e a paz no relacionamento conjugal pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo mal porque Deus o reino o poder e a glória para sempre que assim seja obrigada Senhor desculpa o o o